Nossa, olha só isso! O parque aqui de Ribbon Friends capítulo 2 foi totalmente destruído, LipBlox! Sério, cara, olha só, realmente tá destruído, porque tá pegando fogo aqui e as portas aqui de Rainbow Racer estão aqui no chão, até a placa, cara. Será que foi a caverna do monstro laranja que tava cheio de dinamite que explodiu aqui no parque de diversão, CeloBlox? Então, eu não sei. Tudo indica que sim, porque quando a gente escapa do final, vocês sabem que o laranja tá com um monte de TNT na boca e olha só, explodiu tudo. Olha dentro dessa casinha aqui, tá vendo? Dessa sala verde, que falam que é do Green. Olha isso! O bebedor de água aqui explodiu, a água ficou toda no chão. Tem um relógio aqui que parou exatamente 8 horas, eu não sei se é 8 horas da noite, sei lá, velho. Tá tudo estranho. Pera aí. Galera, já deixa o like, se inscreve no canal se vocês querem o capítulo 3 agora. Se inscreve aí, porque, olha isso, eu não consigo entrar na salinha de arma. Parece que tem uma parede invisível aqui, mas pera aí. Vamos vir pra cá? Deixa eu ver se eu me queimo, se eu encostar no fogo. Pera aí. Não, eu não me queimo. Tudo bem. E se eu descer essa parte? O que será que tem aqui? Não dá pra descer. Cara, tá tudo travado aqui, CeloBlox. É, eu vou passar aqui agora, ó, pela porta de Rainbow Race. E já aproveitar, né, que já tá aqui no chão mesmo. Ó, vocês perceberam que, por causa dessa explosão, tem aqui, ó, uma pilastra aqui. Eu não consigo nem passar, ó, pela porta. Então vamos explorar aqui melhor em Rainbow Racer, porque eu tô achando que tem algum monstro diferente aqui, cara. Nossa, olha só. Os looks estão aqui. O azul. Só que parece que ele não se mexe. E tem um cinza aqui se mexendo, ó. Nossa, será que esse look tá vivo, cara? Pode ser que ele esteja, né? Pera aí. Tem uma arma aqui também. Eu vou pegar essa arma, CeloBlox, pra ver o que que acontece. Porque, olha só. Eu tô com uma arma de laser aqui, ó. E parece que essa arma deve ser pra mim se defender de algum monstro que pode aparecer aqui. Tá, vamos ver se eu encontro algum monstro. Pera aí, tô aqui na parte... Nossa, caiu tudo aqui, ó. Os planetas que tem. Nossa, já pensou em encontrar um monstro rosa aqui? Ou algum monstro? Nossa, olha só. Encontrei um monstro diferente ali, ó. Parece ser um monstro branco. Deixa eu pular aqui. E vamos ver o que esse monstro branco faz. E parece que tem um look aqui se mexendo também, CeloBlox, ó. Nossa, véi. Ele é muito assustador. Será que se eu encostar nele, ele me dá uma jump scare? Vamos ver. Não, ele não faz nada comigo, ó. Caramba. Que estranho. Mas pera aí, LeopiBlox. Será que tem uma arma perdida aqui também, ó? Porque a tirolesa pegou fogo. Ah, dá pra usar. Que mentira. Será que eu consigo usar a tirolesa? Deixa eu ver. Ah, não funciona. E cadê a corda? Não tem corda. Ô, pera aí, pera aí, LeopiBlox. Você não vai acreditar o que eu encontrei aqui. Você não vai acreditar. O monstro amarelo do Ribbon Friends está caído aqui. Provavelmente a tirolesa caiu em cima dele, ó. Tá vendo? Nossa, tadinho dele. Eu acho que ele desmaiou, galera. Olha, eu consigo empurrar ele. Pera aí. Será que tem como acordar ele? Eu não sei. Porque ele não tá me pegando. Não tá acontecendo nada. E a roda gigante do azul babão também está destruída. Olha isso. Nossa, LeopiBlox. Aonde você encontrou essa arma? Fala pra mim. Cara, eu encontrei aqui em Rainbow Racer. Inclusive, eu acho que eu vou atirar nesse monstro branco pra ver o que acontece, hein? Ó. Vamos lá. Vou atirar no três, hein? Um, dois, três. Mas, nossa, simplesmente o monstro branco sumiu aqui de Rainbow Racer. Tá, eu vou sair daqui de Rainbow Racer, CeluBlox, porque parece que a única coisa que tem aqui de diferente é esse monstro branco. De resto, ó, tá tudo destruído. Tem até aqui, ó, as naves espaciais aqui, né? Tudo, os planetas no chão. Então, eu vou sair dessa parte porque eu queria acessar a área do Purple. Só que aqui, ó, que é a área do Purple, tá bloqueado. Então, eu vou ter que dar a volta pra poder acessar. E você, tá em que parte aí do parque de diversão? Cara, eu tô numa parte que... Sabe aquele velho, o Triton? A gente tem que pegar as coisas e ele bate aqui pra abrir aquela porta vermelha. Que falam que o Red tá até aqui dentro. E olha só, o cone tá se mexendo sozinho aqui. Nossa, mas peraí. Eu acho que eu consigo fazer o bug do emote e eu quero descobrir se o Red tá aqui dentro. Porque pode ser que o Red se escondeu aqui pra tentar... Ah, peraí. Não, 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 LipBlox, você não acredita. Do que eu tô vendo. Sério? Eu acho que eu encontrei a monstra Ciana. E o nome dela é Patrice Isabelle. Porque tem uma poção Ciana aqui no chão e tem uma menina parada. Nossa, então é realmente a monstra Ciano. Nossa, eu consigo empurrar ela. Deixa eu empurrar ela aqui no fogo. Não acontece nada, ó. Ah, ela tá pegando fogo. Peraí, deixa eu tirar ela daqui. Não, monstra Ciana, desculpa. Eu não quero fazer isso com você. Será que se eu tomar essa poção, eu viro um monstro? Ou não, né? Ou humano. Porque ela tá... Ela se transformou em humano aí. Ah, verdade. Eu acho que isso aqui é o antídoto. Será que tem mais poções? Tipo, amarelo, vermelho, verde. Pra gente tentar salvar os monstros de Ray-Bow Friends? Cara, eu tô bem curioso porque, olha só, esse parque tá todo destruído e provavelmente os monstros de Ray-Bow Friends devem estar presos aqui em alguma parte. Vamos tentar explorar porque eu já tô aqui, ó, perto do lar do Purple. E aqui, ó, eu não tenho acesso, tá vendo? Não dá pra entrar nessa parte, cara. Literalmente, parece que explodiu aqui os TNTs que tem dentro da caverna do monstro laranja. Eu acho que é isso, cara. Deixa eu ver se eu encontro algum monstro aqui. Peraí. Nossa, encontrei. O monstro verde está basicamente aqui. E ele precisa da nossa ajuda. Porque, olha só, ele foi esmagado por esse brinquedo aqui, né? Que é aquele brinquedo que a gente tem um tempo, né? Que a gente vai lá pro alto e o Triton fica lá em cima. Cara, deixa eu ver se eu consigo tirar ele daqui. Nossa, eu não sei, rapaziada, se o verde foi de F ou não. Porque parece que ele desmaiou. Eu não sei. É, mas aonde eu tô aqui, ó, Leap Block? Sabe a parte da cachoeira? Olha só nesse canto que eu encontrei. A cabeça do Green, porém, de robô. Sabe aquele robô que o Red preparou? Aí ainda eu consegui empurrar, ó. Sei, sei. Nossa, mas como foi parar aí? Cara, eu acho que pela explosão deve ter voado. E se a gente olhar aqui dentro da cachoeira, olha quem tá aqui dentro. O Red, o Triton e um look e também um botão do Red tá aqui. Só que ele tá parado, ó lá. Tá aqui o Triton, né? O véio. Tem também aqui o Red e tem um look, parece que é da cor Ciana e um botão. Eu não consigo clicar, não consigo pegar o botão. Isso é muito estranho, Leap Blocks. Nossa, que estranho. Será que eles estão aprontando alguma coisa? Porque não faz sentido esse parque tá todo destruído e o Red, o Triton e esse look aí ficar dentro dessa caverna aí como se fosse se proteger, né? Pra não explodir eles, né? Será que pode ser isso? Cara, peraí. Eu encontrei o monstro laranja aqui. Olha só. Ele tá bem aqui na minha frente. Parece que ele tá vivo. E tem vários TNTs aqui, ó. Realmente explodiu a caverna, galera. Ó, já tá comprovado por quê. Ó, não tem como passar aqui, ó. Peraí, eu acho que... Ah, não dá, véi. Tá bloqueado a caverna, ó. Caiu as pedras aqui e o laranja tá aqui. Mas parece que o laranja não faz nada comigo. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Ah, tá aberto aqui, ó. Nossa, essa explosão foi tão forte que abriu até a passagem aqui, ó, do lar do Purple. Então eu vou aproveitar pra entrar aqui pra gente ver se o Purple está aqui. Porque, nossa, o lar dele aqui já era. Celo Blocks tá totalmente destruído, pegando fogo aqui. Tudo no chão. Deixa eu ver se eu encontro o Purple, cara. Será que o Purple tá vivo? Porque onde eu tô aqui... Olha só o que eu encontrei, Lip Blocks. A coroa do azul babão e o trono. Só que parece que esse trono aqui não é o mesmo trono que tá dentro dessa casa aqui. Quer ver, ó? Peraí. Eu entrei num lugar aqui meio estranho que tem um... Sumiu a parte que tem... Sabe o trono do azul babão? Só tá o desenho do Green e o desenho do azul babão. Inclusive, vocês que estão assistindo esse vídeo e quiser fazer um desenho, marca eu e o Lip Blocks no Instagram. ArrobaCeloBlocks e também Lip Blocks pra vocês mandarem pra gente aí o desenho. Segue a gente e marca lá o desenho, tá bom? Porque eu achei muito estranho esse trono e a coroa do azul babão tá aqui. Será que o azul babão tá perdido por algum canto por aqui, velho? Tá vivo? Não sei, peraí. Encontrei um menino. Um tal de Baby Gamer. E ele está com o boneco do azul babão. Nossa, velho. Peraí. É um bacon e ele tá segurando o azul babão aqui, ô Lip Blocks. Nossa, que estranho, né? Por que será que ele tá segurando esse pelúcia? Não é aquele pelúcia que fica numa caixa? Eu acho que é, né? É ele mesmo, ó. É aquele pequenininho. Peraí. Ele ficava... Aqui, ó. Não. Não é ele, não. Porque o outro é menor e ele tá bem aqui. Mas é bem parecido. Ah, então tem outro, cara. Ó, faz o seguinte. Entra aí dentro dessa... Do castelo, né? Da caverna, não. Do castelo do Blue. E vê se você encontra aí o azul babão. Porque eu já encontrei o verde. Encontrei o laranja. E você encontrou o amarelo, né? E peraí. Deixa eu aproveitar se eu encontro o roxo, né? Nossa, encontrei. Só foi falar o roxo tá bem aqui. E parece que ele se deu mal, cara. E o Luke também tá se mexendo aqui, ó. Só que o Luke parece que perdeu a cor por causa da explosão. Não sei. Como que eu consigo tirar... Tirar ele daqui? Peraí. Parece que a escada aqui, ó. E essa prateleira caiu em cima dele, cara. Mas, ó. Não tem como eu tirar o monstro roxo. É, mas se você atirar nele, será que você consegue salvar ele? Vê aí. É, eu vou fazer isso agora. Vamos testar a arma nele. É, não dá pra salvar ele, né? Sumir, não sei. Porque essa arma laser é aquelas nerfs que ficam lá no começo do parque de diversão. Entra aí no castelo pra ver se você acha o Blue. Porque achamos aí vários monstros já, né? É, então. Eu achei até o monstro vermelho que você acabou de... Você esqueceu, né? O monstro vermelho. O Triton. E também achei um Luke. E, ó, aqui está marcando o castelo do Azul Babão. Só que quando eu entro, olha só o que tem. Só fogo. Será que o Azul Babão foi arremessado também pela explosão? Eu vou tentar passar por essas chamas aqui. Nossa, tá pegando muito fogo aqui, velho. Ainda bem que... Ai, meu Deus do céu. Não acredito. Você não vai acreditar que eu vi aqui, Lip Blocks. O quê? Nossa, você não vai querer nem ver isso aqui. O que aconteceu? Cara, literalmente o Azul Babão... Aqui ele foi de base, galera. Sério. Porque... Olha isso, cara. Olha a faca. Onde está? Está bem no olho dele. Cadê o outro olho dele? E a coroa? Tem outra coroa dele. A coroa dele também está jogada aqui. Tadinho do Azul Babão. Não acredito. Espera aí. Parece que aqui dentro do escritório do Red... Só que eu não estou conseguindo passar. Espera aí. Eu vou tentar usar o bug do emote para entrar aqui no escritório do Red. Só para ver se tem alguma coisa. Consegui entrar. Cara, o lixo está todo jogado. Nossa, velho. Nossa, está tudo destruído, cara. Sério. Eu não consigo atravessar para o outro lado por causa das chamas. E você não vai querer saber a situação do Azul Babão, Lip Blocks. Nossa, o que aconteceu com ele, cara? Cara, ele está literalmente... Praticamente, eu acho que ele bateu as botas aqui, galera. Porque olha isso. Mas será que esse aí é realmente o Azul Babão mesmo verdadeiro? Pode ser que seja, né? Nossa, eu acho que não é o verdadeiro, Lip Blocks. Será que aquele... Será que esse Azul Babão é um robô, na verdade? Aquele robô? Eu não sei. Eu acho que ele não é o verdadeiro. O que vocês acham, galera? Vocês lembram que o Blue, ele tem um olho que era um botão. Então, o botão deveria estar por aqui, ó. Porque arrancaram o outro olho dele. Mas, cadê o botão? Ia ter um botão aqui. A não ser que pegou no fogo, né, Lip Blocks? É bem estranho isso aí, cara. Eu vou aproveitar para entrar aqui no esgoto porque foi uma parte que a gente não foi ainda. E parece que, olha só, abriu tudo aqui, cara. Essa parte, ó. Deixa eu ver. Nossa, encontrei aqui. O Blue Animatronics, cara. Era para ele estar lá no final, mas ele está aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo usar essa arma laser nele. Deixa eu ver. Não, não dá para usar. Que estranho. Deixa eu vir para esse lado aqui para ver se tem mais... Ah, não tem mais parte dos robôs aqui, não, ó. Aqui só tem os looks. E estão todos cinza. Eles perderam as cores, os looks, cara. Nossa, que estranho. Eu estou aqui na parte do azul babão. Eu vou atravessar para cá porque eu estou muito curioso. Você achou a cabeça do Blue Animatronic e eu achei a do Green, né? Eu estou até empurrando aqui. Só que tem um detalhe. Espera aí. Eu não fui para essa parte aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo ir. O bom é que a gente consegue pular nesse Rainbow Friends, né? Espera aí. Olha. Não, aqui não tem nada. É essa parte aqui que eu queria vir. Nossa, mas eu estou voando. Ah, não acredito. Tem outro Animatronic aqui. É essa parte aí que eu estava. Ah, foi o que você viu? Isso, eu acabei de te mostrar. Ó. Galera, olha só. Estou com a arma laser aqui e eu acho que eu vou atirar no Vermelho e no Triton, né? Porque eles estão escondidos aqui nessa caverna e não faz sentido. Parece que eles... Eu não sei se eles estão com medo ou se eles aprontaram alguma coisa porque tem um botão aqui, ó. Pode ser que o Vermelho explodiu o parque de diversão aqui de Rainbow Friends, né? Do azul babão. Então eu vou atirar nele agora. Nossa, o Vermelho já era. Sumiu. E o Triton também. E o Luke não. Olha só, parece que essa arma laser só funciona com personagens do mal. Eu acho que é isso, CeluBlocks. Eita, encontrei aqui também uma roupa de cientista. Calma aí. Deixa eu atirar aqui no... Nessa roupa aqui para ver o que acontece. Sumiu também, cara. Que estranho. Ó, eu estou saindo aqui do parque porque parece que eu estou vendo um monstro rosa aqui no chão, cara. E esse monstro rosa é totalmente diferente. Caramba. Que parte tu está lá no esgoto? Não, eu estou na parte que você já até foi que é da de corrida porque eu quero pegar essa arminha também. Eu quero brincar com essa arma porque parece que nos looks não funciona. Realmente nos looks não funciona. E olha, eu estou vendo aquele monstro que você... Acho que você chegou a... Chegou a atirar nele? Atirei, atirei nele, sim. Ele some? Sumiu, sumiu. Espera aí, vamos ver se o meu vai sumir porque ele apareceu de novo aqui, ó. Espera aí, eu vou atirar nele e eu vou atirar no olho. Nossa, ele sumiu realmente, Lip Blocks. Caramba, véi. E esse aqui, ó, o rosa. Que monstro estranho esse aqui, cara. Ele é totalmente diferente daquele outro monstro rosa. Eu vou atirar nele aqui também para ver se vai acontecer alguma coisa. É, Celu Blocks. Não acontece nada. Tem um ônibus aqui do capítulo 1 de Rainbow Friends também, ó. Que eu estou explorando aqui nessa parte, mas parece que não tem nada nesse ônibus. Não tem ninguém no ônibus? Ninguém. E tem um carro aqui também, ó. Também não tem ninguém. Eu estou entrando aqui de novo, cara, no parque porque parece que os monstros de Rainbow Friends vai precisar da nossa ajuda, mas eu acho que os inscritos aí vão ter que ajudar a gente no like e na inscrição, deixando muito like nesse vídeo para a gente trazer a parte 2 tentando salvar esses monstros aqui de Rainbow Friends no parque. O que você acha? Exatamente, galera. E, ó, é o seguinte. Vocês gostariam que no capítulo 3 de Rainbow Friends tivesse uma arma tipo essa daqui que eu estou usando no monstro amarelo, ó. Ó, tá vendo? Eu gostaria porque o jogo ficaria muito top. E vocês vão fazer o seguinte agora. Vocês vão assistir esse vídeo que está aparecendo aqui na tela aqui do lado. Clica nesse vídeo agora e se vocês deixarem muito like vamos fazer a parte 2 desvendando mais mistérios nesse vídeo, tá bom? Valeu!